Eu fico pensando há meses, há meses, que essa conversa de que o presidente Lula poderia anistiar aquelas pessoas do ato do dia 8 de janeiro. Muitos se levantaram a favor, mas depois que descobriram que o ex-presidente Bolsonaro pode ser beneficiado, ou seja, hoje está inelegível, mas pode ficar elegível, muita gente vem reclamando. Ah, principalmente parlamentares da esquerda, do PT, disseram não. Não, se for para ajudar as pessoas do dia 8 de janeiro a anistiar, a gente aprova. Agora, para beneficiar o ex-presidente Bolsonaro, não. Aí começou a estar uma polêmica enorme sobre isso. Nesse vídeo que eu vou trazer informações sobre novembro, a gente vem acompanhando de que rumores, segundo o ministro Ayrton Dias e também o presidente Lula, é que os empréstimos devem começar agora na segunda quizena de novembro para todo o Brasil. Eu ainda tenho minhas dúvidas, viu? Tem uma pulga aqui por trás da orelha pensando, será que agora vai? Se for para fazer esse tipo de empréstimo do programa Acredita, presidente, autorize ou então ordene para que a Caixa Econômica Federal possa liberar um aplicativo, como funcionava antigamente com o programa Auxílio Brasil. Muita gente está interessada em fazer o empréstimo. Agora, para ir para o banco da viagem perdida, me responde aqui, você que está me acompanhando agora, por acaso, você que pode pegar mil, dois mil, seis mil ou até vinte e um mil reais, comenta aqui, você quer pegar esse empréstimo? Se você quer pegar o empréstimo, coloca aqui, Alex, eu quero o empréstimo. Agora, qual o valor que você está precisando? Seja para um negócio, seja para vender produtos, serviços, frutas, diz aí. Qual o valor que você está precisando? Porque para quem é MEI, microempreendedor individual, dependendo da situação, pode pegar até vinte e um mil reais. Vinte e um mil reais. Eu quero saber. Cadê aqui? Cadê os comentários? Quanto você está precisando? Porque essa pergunta, o próprio ministro Edton Dias vem falando. Muita gente vai poder pegar uma grana boa nesse empréstimo. Ministro, por favor, já que está previsto para todo o Brasil ser lançado na segunda quinzena de novembro, Deus queira que dê certo, que eu ainda, sinceramente, depois da promessa da picanha que do presidente Lula fez, se eu ganhar, todo mundo vai ganhar picanha. Não acredito mais. Depois da promessa do presidente Lula ter dito, vou dar bolsa internet, quem paga cem reais de internet vai pagar só trinta e cinco, sessenta e cinco sobra para comprar carne e leite. Não acredito mais. O próprio senador Cleitinho, ele fez uma crítica grande. Ele tem dito aqui, presidente Lula, prometeu que o pobre ia comer picanha e cadê essa picanha? Outra coisa, para quem não sabe, o senador Cleitinho, esse aqui, ele apresentou um projeto sobre quem recebe bolsa família não pega mais em espécie, em dinheiro, pegar, usar função de débito. Eu vou mostrar para você. Agora ele chamou atenção sobre os gastos no Brasil. Tem gente aí espalhando. Alex, é verdade que o bolsa família sobre o aumento não terá aumento agora em 2024? Não terá aumento em 2025? Só vai ter aumento em 2026? Porque parece que o presidente vai ser candidato de novo? Eu já procurei várias informações com técnicos, com o próprio governo. Não se fala em aumento. Sabe qual a resposta que eu obtive? É que não tem dinheiro. 10º terceiro, havia uma possibilidade de todo mundo do Bolsa Família receber agora em dezembro. 10º terceiro. Sabe qual foi a informação que a gente teve? Nenhuma. Nenhuma informação. E olha que eu vi vários questionamentos, várias perguntas. teve rumores de que o governo não tem dinheiro para pagar 14 bilhões. Poderia pagar até 2 bilhões de reais, mas 14 não. Então eu fico pensando, já que não quer pagar agora o 10º terceiro, porque só poderia aprovar até 2 bilhões, faz o seguinte, pega 2 bilhões e divide aí para 21 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Daria quanto? Daria 50 reais, 100 reais, 200 reais, para pelo menos a pessoa dizer, é, recebi uma ajuda, porque Pernambuco, por exemplo, paga o abono de 150, Paraíba agora em dezembro vai pagar 65 reais, poderemos ter um aumento, né? Então o governo diz, ah, se fosse 2 bilhões a gente podia aprovar, mas 14 bilhões o 10º terceiro? Mas aí eu pergunto a você, você, porque a conversa agora não tem dinheiro para pagar o 10º terceiro, mas você aceitaria se aprovasse pelo menos 200 reais para você receber agora no final do ano? Seria o seu Bolsa Família mais de 200? Porque poderia, pelo menos, o governo se tivesse sensibilidade e disser só, a gente não pode pagar o 10º terceiro, mais 600 reais, mas a gente pelo menos vai dar uma ajudazinha. 14 bilhões não tem dinheiro, mas 2 bilhões dá, então pega 2 bilhões e divide aí por 21 milhões, daria quanto, hein? 50 reais, 100 reais, 200, é melhor entrar do que sair. Eu pergunto a você, você queria, já que o governo disse que não tem 14 bilhões, mas teria como aprovar 2 bilhões. Você queria, pelo menos, aí uma larguinha, um pedacinho dessa grana? Sim ou não? Comenta aqui, já que não tem nada agora para dezembro. Ô, Alex, mas espera aí, o governo disse que não tem dinheiro, mas aí, ó, foi aberta uma licitação e é milhões de dinheiro, sabe para quê? Para fazer novela. Olha a denúncia gravíssima que o senador Cleitinho fez. E eu fiquei pensando aqui, realmente, o senador está de parabéns, precisamos de parlamentares que façam esse tipo de denúncia. Olha o que disse o senador Cleitinho, ele indignado, ele falou o seguinte, o pessoal fica para cá, puxando sarginha para lá, enquanto isso, um montão de gente passando fome. Gente aí que, por exemplo, agora, nesses últimos três dias, eu recebi muita gente dizendo, Alex, fiz minha consulta no aplicativo, apareceu lá direitinho, quando chegou no dia de receber a grana, simplesmente o meu dinheiro sumiu, sumiu, simplesmente. Vocês estão entendendo a situação? Eu fico pensando, puxa vida. Não, e a novidade agora, chegou aí, muita gente dizendo o seguinte, ó, Lula quer perdoar dívidas do empréstimo de quem fez o Auxílio Brasil. Pense numa mentira. Olha, o pessoal está há meses esperando que o presidente pudesse anistiar, acabar com o desconto. Vai acabar agora, outubro, novembro, depois de 24 meses. Tem gente que vai agora, o último desconto de R$ 160,00 agora entre outubro e novembro, outros pegaram o empréstimo depois, aí o desconto vai ser entre o fim, vai acabar o desconto entre novembro e dezembro, outros entre dezembro e janeiro. Então, eu fico pensando, pense numa mentira. E tem gente que acredita, cuidado, gente, com essas histórias, tá? Olha o que o Cleitinho disse, o senador. Cleitinho, para quem não sabe, ele tem um projeto, as famílias vão receber o dinheiro apenas pelo aplicativo, pelo cartão de débito do Bolsa Família. Ele apresentou e aí vai ser debatido, né? Por isso que muita gente fala, é o fim, o governo vai pagar mais um dinheiro em espécie, vai só ser uma função exclusiva do cartão. Isso vai ser votado ainda, mas olha a denúncia que ele fez sobre um possível edital. Sabe quanto? 110 milhões de reais, 110 milhões de reais que o governo abriu essa licitação para que a TV Brasil, já basta Globo, Record, SBT, TV Brasil lançar novela, olha o que ele falou. Eu vou provar para vocês que o país não está quebrado, tem até dinheiro demais. Só que o governo Lula, eu vou mostrar o que é prioridade para eles. Olha o que é prioridade, olha isso aqui, TV Brasil vai produzir sua primeira novela, é isso mesmo, gente, o Lula vai fazer sua primeira novela. Agora olha o detalhe, edital de 110 milhões de reais. Isso aqui, gente, a TV Brasil, ela pertence à EBC, que é uma empresa estatal. Agora eu quero chamar a atenção como é que estão as empresas estatais agora, ó. Olha isso aqui, o maior rombo do século nas estatais. Em dois anos de governo Lula, o rombo nas estatais já alcançou quase 10 bilhões de reais. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, gente. Para gastar, para fazer novela. Mas agora eu queria mostrar para vocês aqui esse detalhe aqui, ó. Isso aqui é o Correios, gente. Estão vendo aqui o Correios? Olha aqui. O Correios também, que está dando prejuízo, mas tem dinheiro para poder patrocinar. Olha aqui o Lula Palooza. Olha o valor do Lula Palooza, que o senhor vai fazer de patrocínio. 6 milhões de reais, 6 milhões. Ter dinheiro para o Gilberto Gil também. Isso aqui tudo, ó, é patrocínio, ó. Sabe como foi o valor total disso aqui, gente? 32 milhões só de patrocínio. Agora eu faço uma pergunta. Como é que uma empresa que está dando prejuízo, despeja dinheiro com patrocínio? 32 milhões. Como é que essas estatais estão dando prejuízo? Eu quero voltar aqui novamente, aqui nessa loucura, e mostrar para vocês aqui, ó. Como é que está dando prejuízo? E consegue fazer agora uma novela, uma novela para gastar 110 milhões. Faça uma pergunta. Esse país aqui está quebrado? É falta de dinheiro? Não é falta de vergonha na cara. Pois eu estou entrando com um projeto aqui para acabar com isso. Empresa que está dando prejuízo não pode usar dinheiro para isso, para patrocínio. Se está dando prejuízo, como é que tem dinheiro para patrocinar? Vamos acabar com essa patifaria e eu conto com o apoio de vocês. Pois é, o senador Cleitinho, inclusive... Atenção, gente. Inclusive, né... É, égonzante. ...coce que... Ele fez a... what do Gerard? E eu, ohl? Realmente. Nenhum do grupo. Eu, o Set, eu... Nenhum do grupo. Saço. Doile. Fox. 190 milhões. Pô. Pô. Eu estou dizendo o seguinte, o Eno disse, olha, a gente não tem 14 bilhões para dar para os beneficiários, em termos de 10 terceiros. Mas temos como pagar, por exemplo, 2 bilhões e dividir esse valor para essas famílias. Vocês estão entendendo o que é que está acontecendo? Estão entendendo sim ou não? Então, é grave que a gente está acompanhando a situação polêmica. Eu vejo muita gente dizendo, Alex, eu mesmo aceitaria, já que não tem como pagar o 10 terceiro, mas pelo menos ajuda de 200 reais, de 300 reais, de 150, seria bem-vindo. Você aceitaria 200 agora em dezembro, fora o Bolsa Família? Então, tem como fazer isso, Alex? Tem, é só vontade. Agora, o que não pode é isso aqui, o que não pode é isso aí. Liberar quase 6 bilhões de fundo eleitoral para político fazer campanha, liberar fundo eleitoral, ter um montão de artistas ganhando aí 300 mil, os próprios Correios liberando, fazendo patrocínio de milhões de reais, vários atores pegando aí um milhão, teve uma atriz que pegou 5 milhões e muitos desses artistas, que é chamada Lei Rouanet, nem no Brasil mora. Tem que acabar com isso, é a farra do dinheiro público, gente. Isso não pode. Olha a outra situação aqui para você, projeto que criava a 10 terceira do Bolsa Família é arquivado no Senado. O governo resistia ao projeto devido ao impacto de 14 bilhões por ano. A proposta foi arquivada pelo próprio autor, o senador Jadir Barbalho, porque os partidos, o governo impressionou o Jadir Barbalho. Agora, ele já tinha dito, 14 não, eu fiz o projeto para pagar 2 bilhões, então, que seja pago 2 bilhões de reais, né? O que não pode é chegar no final do ano, muita gente faz isso, por exemplo, tem uma ajudazinha, teria como fazer isso aí, né? Outra informação, olha aí no teu celular. Dá uma olhadinha no teu celular para você ver aí a situação, gente. É importante demais você estar nos acompanhando em todo o Brasil, tá? Você que está nos acompanhando, dá o like, dá o joinha, é importante para você estar aí a par dessa situação. Sobre o empréstimo, olha aí de novo, deixa eu mostrar aqui, olha só, muita gente está confundindo a coisa. Tem um tipo de empréstimo, o governo Lula libera até um bilhão de reais a pequenos negócios afetados aí pela falta de energia em São Paulo, um bilhão, né? Lula, estamos criando uma polícia de crédito para fazer esse país dar um salto, né? Tem aqui, olha, o próprio site do governo. O presidente Lula assina medida provisória e decreto que concede crédito à população do Rio Grande do Sul. O Ministério Público abre crédito extraordinário de 5 bilhões de reais para operações oficiais de crédito que apoiem ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e de enfrentamento de calamidades públicas. Decreto autoriza concessão adicional a assentados da reforma agrária. Nesse caso, parabéns ao governo porque está ajudando. Parabéns também ao governo porque está ajudando o pessoal em São Paulo. Agora, e as pessoas do Bolsa Família? Eu espero, pelo que a gente vem acompanhando agora, na segunda quinzena de novembro, finalmente vai começar a liberação desse dinheiro. Presidente, agora, se realmente for começar, que eu só acredito quando vê o dinheiro ser liberado, libere pelo aplicativo. A gente está com a campanha aqui, você que está nos acompanhando em todo o Brasil, a campanha é empréstimo do Bolsa Família pelo aplicativo. Empréstimo do Bolsa Família pelo aplicativo. Você quer pegar o dinheiro direto no Banco do Brasil, na Caixa, ou pelo próprio aplicativo? Você pedir lá. Assim foi feito com o Auxílio Brasil, né, gente? Então, é importante ficar atento. O empréstimo, que o governo possa rever essa questão, tá? Tem que ser pelo aplicativo, tá, gente? Outra coisa, 10 terceiro, eu lembro mais uma vez, foi arquivado. Aumento do Bolsa Família esse ano não tem. Aumento em 2025 não tem. Talvez em 2026, porque eu já via rumores de que o presidente Lula vai ser candidato. Então, ele daria um aumento no ano de eleição? Então, né, outra coisa, só sobra para o pobre. A situação só é apertada diante do pobre. Mora só, é unipessoal, recebe o Bolsa Família, em janeiro vai começar o maior pente fino. Eu estava acompanhando a entrevista do ministro Héctor Dias, ele disse que, olha, 400 pode chegar agora a 600 mil beneficiários. 600 mil pessoas que moram só poderão ter aí os seus benefícios encerrados, bloqueados e cortados. Por quê? Irregularidade ou fraudando o sistema. Vamos lá. Se você mora só, tem de 18 a 49 anos, esse é o tipo do público que vai passar por esse pente fino agora em janeiro, Corra no Crais, pelo amor de Deus, faça a sua atualização, não deixe brechas, atualize mudança de endereço. Se você tiver algum tipo de renda, confirme, mas não seja pego de surpresa, tá? Janeiro vai acontecer o maior pente fino. Hoje, segundo o ministro, tem 1 milhão e 300 mil pessoas que moram só. E desse total, 400 a 600 mil pessoas, o governo disse, o ministro falou que estão ou irregulares ou fraudando o sistema. Outra informação, gente, saiu os pagamentos do próximo mês, o calendário. Se você ainda não sabe quando vai começar os pagamentos, dia 18. Então, deixa eu antecipar aqui porque vai ter antecipação de novo. Rio Grande do Sul, outros municípios e outros estados, como algumas cidades de São Paulo, tem Acre, Amazônia, Rondônia, Sergipe, Paraná, mais municípios. Então, olha no teu celular. O pagamento vai começar dia 18, uma segunda-feira. Como o pagamento cai na segunda, pode ser antecipado para o sábado, dia 16, tá? NIS 2, dia 19 de novembro. NIS 3, 20 de novembro. NIS 4, 21 de novembro. NIS 5, 22 de novembro. NIS 6, 25 de novembro. Quem tem o NIS 6, pagamento caindo na segunda, dia 25, pode pegar no sábado, dia 23. NIS 7, 26, NIS 8, 27, NIS 9, 28 e NIS 0, 29 de novembro. Portanto, esses são os pagamentos do mês de novembro. Novembro teremos de novo mais famílias com direito a desbloqueio. Atenção, hein? Quem tiver bloqueado, corra no Crais, atualize. Mais uma lista de desbloqueios. Mais uma lista também de retroativo. Também tem a filha de espera. A expectativa é que novas famílias vão entrar de novo agora, nesse mês de novembro. Isso é muito bom. A gente já vem antecipando isso. Aconteceu em agosto, em setembro, agora em outubro. Só para você ter ideia, nesse mês de outubro eu tinha dito que 400 a 700 mil pessoas iriam entrar no gás pela primeira vez. Foi confirmado 650 mil famílias, tá? No Vale Gás. Próximo mês não tem Vale Gás. Vale Gás agora só volta em dezembro e aí acaba o Vale Gás. O Vale Gás agora só volta em fevereiro do próximo ano um novo programa chamado Gás para Todos. Não existe inscrição. Começa com as pessoas, as famílias maiores e depois as famílias menores. Então teremos aproximadamente 6 milhões de famílias vão começar em fevereiro e acompanha de pelo menos 3 milhões de novas famílias. 6 com 3, 9 milhões. Então vai ter fevereiro, pula março, volta abril dos 9 milhões deve pular para 11 ou 12 e vai entrando 2, 3, 2, 3 milhões. Até dezembro do próximo ano todo mundo que estiver no Bolsa Família vai receber o Vale Gás. Certo, pessoal? Outra coisa, hein? Não existe essa história de você ter um prazo para pegar o seu dinheiro e tirar logo. Saiu várias informações e eu já venho dizendo. Cuidado nessas fake news, informações desencontradas. Você tem até 6 meses para você sacar o dinheiro. Você pode sacar, por exemplo, tem 600, pode sacar 100, 200, 300. Surgiu informação aí em que em alguns estados o governo iria bloquear esse dinheiro. Tirar-se logo. E a gente, lógico, olha, não procede essa informação. Não teve pane. E até disso, o governo tem que ser mais rápido na informação. Do jeito que a gente atualiza aqui a informação. Agora foi que o governo passou essa informação aqui, ó. O que o governo deu? Sistema do Bolsa Família não sofreu pane e beneficiários não perderão os pagamentos. Atendidos pelo programa tem até 180 dias, ou seja, você tem até 6 meses. Para sacar benefícios. Pagamentos estão unificados em 7 estados nesse mês de outubro. E em novembro, de novo, teremos novas famílias. E aí, ó. Peças de desinformação estão propagando uma falsa pane nos sistemas de informação do Bolsa Família. A informação não procede. Os beneficiários podem ficar tranquilos. As mensagens maliciosas incitam os atendidos a sacarem todo o pagamento para não perder o dinheiro que seria tirado das contas. Isso também não procede. Ou seja, são bandidos criminosos que ficam causando um terror. Então, eu sempre digo, cuidado com os sites, jornais, canais que, em vez de informar, estão desinformando. É a mesma coisa com o tal do gás, né? Eu já venho aqui falando isso. Olha, não existe gás retroativo. Teve muita gente que recebeu um link dizendo, você nunca recebeu gás. Vai receber agora com direito a 5, 6 meses de retroativo do Vale Gás. Coloque seus dados. Aí pede nome, CPF, conta. Bandido. Criminoso que não tem o que fazer e está querendo pegar pessoas inocentes. Então, todo cuidado é pouco. O governo não vai pagar retroativo de Vale Gás. Se você, nesse mês de outubro agora, teve mais de 650 mil novas famílias que passaram a receber o Vale Gás, mas nenhuma dessas tiveram retroativo. Não existe retroativo de Vale Gás, tá, gente? Então, essa história de que promessa de você vai receber 6 meses de gás que foi acumulado, não existe. São bandidos criminosos que estão aí desinformando a população. Então, todo cuidado é pouco, ok? Então, olha, está claro aí? Trouxe muita informação importante para você, né? Então, pronto. Alex, palavra para mim. Tem, né, gente? Todo dia a gente traz uma palavra, palavra de reflexão, palavra de Deus, palavra para mim, palavra para você. Trazer uma palavra para você nesse momento, você que está nos acompanhando aí em todo o Brasil. Palavra no livro de Salmo. Gente, eu amo esse livro, né? Para você ter informações, né? É para você acompanhar tudo. Leia Salmo. Diz o seguinte, Salmo 1. Bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois, será como a árvore plantada junto a ribeiros e águas a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, ou seja, no dia do juízo final, quando Jesus Cristo voltar. Então, por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Agora, fica com essa palavra, importante demais para você que nos acompanha em todo o Brasil, tá? Antes, procure ter prazer na lei do Senhor. Procure meditar de dia e de noite. Seja como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto o ano todo, todo ano. Faça isso. Como, Alex? Esteja na presença do Senhor sempre. Se afaste do pecado. Este mundo já é de um maligno. A palavra de Deus diz que este mundo já é de um maligno. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Procure estar na presença do Senhor. Ore mais. Apresente suas dificuldades, seus sonhos. Deus ouve suas orações, sabia? Deus ouve suas orações e eu acredito. Acredito você também que a qualquer momento Deus vai ordenar os seus anjos para mandar a tua resposta. E eu creio que a tua resposta está próxima de chegar. Tem gente que já vem orando há dias, semanas, meses. E vai chegar a tua bênção, o teu galardão, a tua vitória. Você crê, meu irmão, que Deus está separando grandes coisas para você? Receba de Deus. Coisas boas virão para você. Agora, ore. Persevere. Se afaste do pecado. Esteja na presença do Senhor sempre. Creia que a tua bênção vai chegar. Creia. Receba de Deus, meu irmão. Receba de Deus, minha irmã. Se for libertação, transformação, se for cura, se for projeto para ser realizado, se for ação na justiça que está rolando, está esperando o resultado, entrega a ele, que é o santo juiz, que é o médico dos médicos. Amém? Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, fique com essa palavra. Se você crê. Estou falando para pessoas que têm fé. Coloca aqui, eu e minha casa servimos ao Senhor. Você serve a Deus? Coloca aqui, eu e minha casa servimos ao Senhor. Se você serve ao Senhor, então pode esperar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é uma, não são duas, são todas. Está passando por outras situações difíceis? Mas Deus vai te dar vitória. Por isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, pode esperar que a tua benção vai chegar, que o teu galardão já está a caminho. Espere, se prepare e você vai ver. Você vai testemunhar a coisa boa que vem por aí, tá? Amém? Fica com essa palavra. Aliás, pegue esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos. Se você participa de um grupo do WhatsApp, manda esse vídeo para o seu grupo do WhatsApp. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte, que a minha eu faço. Amém, amados? Não esquece de dar like, joinha, é importante, faz isso, testa a moral. Se inscreve aqui no canal. Eu vejo muita gente nos visitando, mas ainda não é inscrito. Se você não é inscrito, aqui teu nome escrevesse. Se inscreve. Na hora que você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver novidade, o próprio YouTube irá avisar você. Tem vídeo novo chegando, Alex. Combinado? Fez isso. Parabéns. Se não fez, faz agora. Ok, pessoal? Certinho? Então, pronto. Novembro vem com novidades, hein? Bora ver se agora esse empréstimo sai nessa segunda quizena. Vamos ver se dá certo, tá? Sobre pagamento em dinheiro em espécie, que deverá ser votado, vai passar por uma votação. O senador aqui, o Cleitinho, ele quer fazer com que as pessoas usam o cartão de débito com as funções de comprar comida, carne, leite, pagar água, pagar luz, nada de querer comprar bebidas alcoólicas, cigarros, apostas em dinheiro. A mudança será essa. Então, vai ser, vai passar por um processo de votação. Então, a gente vai acompanhar tudo isso. Tá bom? Tô no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá, tá? Dia de bênçãos. A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.